Salve, rapaz! Saudação! Vamos que vamos! Diego Socker na voz, estou aqui com meus parceiros, com meus amigos, representando a Associação Reação Periférica. Hoje é um dia muito importante, é muito singular para a gente, até porque a gente está vendo a nossa batalha ter resultados, né? E quando eu falo em resultados, é resultados para quebrada, resultado para a periferia, resultado para as crianças, né? E é isso que o hip-hop busca, é isso que a Associação Reação Periférica busca. Então, é um dia muito feliz, eu estou muito feliz essa semana por tudo que vem acontecendo, por todo mundo que vem participando dos projetos. E hoje a gente tem uma presença ilustre, né? Quando eu digo ilustre, não é nem no modo figurativo, né? Até porque o Moisés, que está aqui com a gente hoje, é uma figura muito importante, não só foi, como é uma figura muito importante no movimento hip-hop, né? No movimento do rap nacional em si, principalmente, obviamente que abrange toda a cultura hip-hop, mas no movimento nacional aqui, é uma figura muito importante que fez e faz história dentro do movimento. Então, é um orgulho muito grande ter você aqui com a gente na Associação, né? E de ter tido a sua presença, a apresentação do seu show aqui. Entenda que isso é importante não só para a gente, mas para a comunidade inteira, para a criançada que tem você como referência, para nós que temos você como referência, você sabe disso, principalmente, né? Até porque a nossa geração aqui é que acompanhou o crescimento de vocês, né? A música de vocês fez a minha história no rap nacional. Obviamente que a gente vai acompanhando tudo o que vem acontecendo de novo, né? Mas o passado é o que fica, né? O que começou, a história, a guerra, a luta, né? Tanto que eu sempre falo com meus amigos que, puta, irmão, às vezes eu tento escrever mais tranquilo, mas, pô, minha caneta, ela tem que sangrar, irmão, sabe? O rap foi feito para a gente bater de frente, né? Para a gente, eu acredito e eu tenho certeza que foi a voz da periferia, né? Para quem assistiu aquele documentário dos Racionais MCs ali, cara, eu não sei se vocês assistiram, mas é assim, é de arrepiar. Eu era fã dos Racionais MCs e quando eu escutei aquele, quando eu vi aquele documentário eu fiquei muito mais fã. E tenho a certeza que você não é menor do que isso, você tem uma representatividade muito grande, né? E uma importância tão qual o Racionais MCs, né? E obrigado de verdade por ter vindo aqui com a gente, por estar participando e eu espero que você venha mais vezes aqui também, né? E o intuito disso aqui, gente, é a gente bater um papo mesmo, né? É informal, né? A gente falar um pouco da nossa cidade, dos nossos projetos. O Moisés também falar um pouco dos projetos dele, né? Das vivências, do que aconteceu. Tem muita coisa boa. Aí tem polêmica também. Então eu vou deixar para vocês aí, né? Que a gente vai fazer algumas perguntas aqui bacanas, que eu acho que tem muita gente que quer escutar aí. Então eu vou deixar com você aqui para falar um pouco. Eu queria saber o que é que você achou da sua vinda aqui para a nossa cidade, o que é que você achou do nosso movimento, né? Para a gente é importante essa opinião, até porque é uma opinião que faz a gente melhorar, né? Uma opinião sincera de verdade é o que faz a gente crescer, a gente evoluir. Eu queria saber de verdade o que é que você achou, como você se sentiu aqui na nossa cidade, vendo o nosso projeto, a apresentação aqui para a periferia. Eu queria saber da sua experiência um pouco. Certo. Saudação de paz, total respeito e honra, é para o Moisés. Feliz demais de estar aqui entre vocês, certo? E também impactado com a tua apresentação no show também. Diego Soccer, embaçado, jamais vou esquecer. E vem coisa boa por aí, vocês vão lembrar. Vocês vão poder conferir. Falar para vocês que foi assim, Dundum deixou um legado, né, mano? Dundum deixou um legado, facção deixou um legado. Eu faço parte desse legado. E tudo que a gente sempre fez um pelo outro foi também fazer indicações, tá ligado? E eu conheci essa parada toda, que o Mangaba puxando o bonde ali e tal, com conexão Okaida, através do próprio Dundum, que tinha pego para mim e falou, mano, estou aqui no Paraná e tal, pá. E mandou um link para mim, né, de um evento que depois eles tinham feito e tal, consequentemente depois do show. E ele mandou para mim e falou, olha lá como é que foi lá e tal. E nós, nas nossas resenhas, eu acabei deixando o link passar, tá ligado? Isso antes da morte do Eital. Eu deixei o link passar e fomos conversando e tal. Eu sei que nesse intervalo ali, depois veio toda a situação, né, veio a questão do falecimento dele. E eu fui voltar na minha nostalgia de falar, deixa eu ver as ideias que eu tinha com o Negão, né, mano, tá ligado? No celular. Aí voltando no celular, eu falei, o que é isso aqui, mano? Aí quando eu cliquei lá e tal, era exatamente o primeiro show que ele tinha feito aqui e tal. Aliás, o evento que ele se apresentou. E eu achei aquilo tudo muito forte, porque eu vi o rap na base, tá ligado? Eu não vi um palco mega útil, estrutural, eu vi um pouco de dito correndo, mano, e tal. Eu falei, mas que que é? Aí fui clicar, caiu na página do abençoado aqui, o parceiro. Eu falei, irmão, aí eu dei uma curtida lá e fiz um comentário, né, mano? O que é que ele tá reagindo nos meus bagulhos aqui, caralho? O que é que ele reagindo nos meus bagulhos? E o louco, mano, é que foi natural, assim, tá ligado? Aí ele, pô, mano, legal e tal. Eu falei, meu, o que é isso daí? Como que foi? Me fala um pouco mais dessa parada que vocês têm aí. Porque eu vi, literalmente, os cinco elementos engajados já dentro do evento dele em si, tá ligado? E ele me falando do lance das batalhas, aí eu até, né, deixar uma revelação minha aqui, particular. Eu não via com muitos bons olhos o lance do freestyle. Eu falava, mano, mas os caras começam a se degradiar, falar mal um do outro aí, pá. Se eu, mano, se eu fosse um dia participar de uma parada dessa, um moleque desse falasse da minha mãe ou qualquer coisa do tipo, você é doido, mano? Eu saía andando da cadeira. Eu tinha esse pensamento, talvez um pensamento pobre da minha parte, mas eu já cheguei a ver alguns episódios. E eu vi que ele deixava, não, vai ter um microfone aberto, aí tem o lance das crianças, aí eu, criança? Qual que é essa fita? E ele pegou e falou, não, tem um break e tal. E mostrou que tem um professor que dava as aulas e tudo mais. Começou a me mostrar a dimensão daquilo, que eu falei, pô, isso já tem uma base, já tem um núcleo, né? Para isso crescer, é só investimento que muitas vezes falta, né, mano? Só que onde falta investimento, acontece a identificação dos iguais, né, mano? E quando existe a identificação dos iguais, também cresce isso daí. Porque o nosso maior grito é quando a gente se une, se unifica literalmente em prol de uma causa. Essa nossa luta fragmentada, um fazendo uma coisa para um lado, outro fazendo para o outro, isso daí é que traz uma determinada escassez dentro do hip hop por conta de uma falta de coletivo, tá ligado? A gente fala tanto de união, uma união que muitas vezes se vê velada que nos bastidores de rap, você vê, né, antigamente mais, hoje em dia menos, mas só que ficou também velado, que antes era assim, todo mundo bicudo. Pô, participando do mesmo movimento, velho, deixar o ego aflorar a ponto de, sabe, não, não, vou pegar na mão hoje, não. Isso acontecia muito e tal, entendeu? Mano, a gente sempre que vem à tona, principalmente o rap de 90, a gente vem para falar sobre isso também. Hoje não é só se falar que o rap é potente, que ele está aí, isso, aquilo, não, ele teve as mazelas dele também, ele teve os problemas dele também, e foi dentro desse contexto que eu encontrei ali a reação periférica fazendo uma parada, aí já me identifiquei, né, já me identifiquei com as Panteras Negras, falei, esses caras são mil vozes, aí os caras já me vieram falar que as árvores aqui, a Aralcária, uma... Tem toda uma simbologia para a área. Tem toda uma simbologia, né, mano? E eu que gosto muito de pião, não sabia nem de onde que vinha o pião, tá ligado, né? Aí ele, não, mas é um pião, aí eu falei para os caras, não, compra um saco lá que eu quero comer. Estou comendo pião já faz quase uma semana, tá ligado? Muito louco, então tem toda... Mas você vê que é cultural a parada? Eu vi a árvore, eu falei, não, então, poxa, essa árvore aí que dá... É, mano, ele pegou ontem um pequenininho e falou aqui, ó, isso tudo é história, mano, isso tudo é hip hop, porque aonde a desinformação social é a maior causa das nossas mortes, é a maior causa das nossas mazelas, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei aqui ainda, quando você chegou aqui, eu fiz, ô, Moisés, pô, obrigado por ter vindo aqui, a gente não tem uma estrutura, você lembra disso que eu falei? Lembro, lembro. A gente não tem uma estrutura que vocês estão acostumados a cantar e você chegou para o infernão, é isso aqui que eu gosto. É, mas... Essa aqui é a minha praia, esse aqui é o meu povo, é aqui que eu gosto de cantar, então, esse é o movimento hip hop, e eu penso como você, de verdade, né? Eu falo para minha esposa assim, pô, eu gosto de cantar no chão de barro, eu gosto de chegar lá na quebrada e cantar na boteca do seu João, e ver a molecada pulando lá, ó, né? Dando valor ao seu som, dando valor à cultura hip hop ali que está indo para promover uma cultura, né? Está indo para levar um entretenimento, então isso é muito legal, né? Sim, claro. E voltando um pouquinho também, ó, vou falar aqui uma coisa que é muito importante, Moisés falou sobre a questão de ego, né? A gente acabou escutando aqui algumas conversas que o pessoal comentou que a associação à reação periférica estava fechada, né? E eu acho que quem comentou isso entendeu tudo errado, né? Acreditem que a associação periférica não é nossa, não é minha, não é do Moisés, não é do IUR, não é do 3D, nem do Gio, nem de nenhum que está aqui. A associação à reação periférica é da cidade de Araucária, é do estado do Paraná, é de quem quiser chegar, né? A grande diferença, Moisés, é porque nós que estamos na linha de frente, né, irmão? Às vezes a pessoa fica meio receosa de chegar e falar assim, não, não, mas as portas estão abertas para quem quer ajudar, para quem quer participar, para quem quer somar, né? Então, eu estou deixando só um recado aqui para a rapaziada que as portas estão abertas, é só chegar, o muro está baixinho assim, ó, ligou para nós, mandou uma mensagem, quer ajudar, a gente tem projeto social, a gente tem ajuda à comunidade, principalmente do Iguatemi, que abriu as portas para a gente aqui com esse espaço maravilhoso, isso aqui é ouro para a gente, né? Então, quem quiser chegar de Araucária, a gente está, ó, de coração aberto, e não é para a gente não, tá? É para as crianças, é para a comunidade, a gente não faz nada para a gente. Então, eu acho que isso, esse ego tem que deixar de existir. Sim, tem que cair abaixo, abaixo. Então, antigamente, a gente sempre brigou por isso, né? Pela união, né? Sim. Eu acredito que em algum momento se perdeu um pouco, Moisés, eu vou ser sincero com você, sabe? Foi se criando muita vertente, sim, óbvio, não vai dizer que antigamente não tinha uma desavença aqui, ali tinha, sempre tinha, né? Mas acho que quando criou muitas vertentes assim, acabou, ficou um bolinho aqui, ah, minha turma aqui é a melhor, a turma X é a melhor, a turma Y é a melhor. A época das panelas, né? As panelas. Você entende? Então, assim, principalmente, assim, você é bem franco, o eixo Rio-São Paulo, assim, fica uma coisa muito fechada, entre lá e a cadeira de lá, sabe? Então, assim, eu vejo que tem tanta gente boa no Nordeste, eu sou do Nordeste, eu sou de Salvador, na Bahia, sou solteiro-poolicano. Eu vejo de Salvador, conheci o pinhão, tomou água da cidade, não saí mais daqui. Então, assim, ó, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa aqui no Paraná. Tu conheceu rapadura lá no Nordeste, né? Pessoalmente não, né? Mas, influência, assim, 100% na cultura do Nordeste. Aliado, falando de salve rapadura. Então, assim, rimador que nem o rapadura, liricista que nem ele, difícil, irmão. Mas, óbvio que ele ainda conseguiu furar um pouco a bolha, né? Rapadura foi um cara que ainda conseguiu fazer, mostrar o seu trabalho, né? E de qualidade, meu amigo, que pra rimar igual aquele camarada ali, não dá pra acompanhar, não. Ali é difícil de acompanhar, sabe? E... Do mesmo jeito que você chegou, assim, que eu fiquei muito feliz, você chegou pra mim e falou assim, pô, meu irmão, como é que eu não conhecia seu som antes? Foi mesmo. Você tem som no YouTube? Mas, às vezes, também, às vezes, a gente peca um pouco também, né? Pela falta de profissionalismo, ou também, às vezes, pela falta de tempo, que a gente tem que estar na correria de família e de dinheiro, e a gente acaba deixando o rap sempre como segundo plano, a realidade é essa. Mas, também, acho que falta um pouco da galera realmente parar pra enxergar, né? Emissir de outros lugares. Sim, sim. Porque eu acho que o que é mais importante é que, assim, esse culto à personalidade, ele acaba acaparado. Esse negócio de cultuar o ídolo, tipo, não, fulano de tal que é o mais visado, fulano de tal que é o mais curtido, você acaba de deixar de... E isso, assim, quando eu falei pra você que não te conhecia, também já me coloco na condição do cara também que não procurou um pouco mais. Entende? Porque é uma questão também da gente entender isso daí. Eu sou um cara que sempre... Quem me conhece de PV mesmo, os caras não vão me deixar mentir. Até nos comentários, depois vocês vão poder ver. Eu sou um cara que eu converso muito no PV com todo tipo de grupo, todo tipo de vertente. Eu tento dar um feedback hoje. Mas também já fui um cara difícil que os PV ficavam lotados de... Aê, Moisés! Aê, Pá! Tinha uns que até... Aê, mano, vocês também, né? A gente vai no show, troca as ideias, depois ninguém responde nada. Aí eu... Puxa! Já respondi cara de cinco anos. Irmão, eu tô vivão, mano. Quero responder isso aqui, ó. De pegar frase lá de cima, de voltar pra falar pro cara, você me desculpa, mas eu não tinha evoluído minha mente ainda entender o que era isso. que a gente aprendeu de forma inata, né, mano? E autodidata desses bagulhos, tá ligado? Então, assim, só que uma coisa que é louca é não vamos ter mais Parkinson, tá ligado? A partir do momento que eu conheço o Diego Soccer, não tem por que eu ver um outro trampo e... Pra compartilhar, parece que a gente tem Parkinson, tá ligado? Ninguém consegue compartilhar o trampo do outro. É uma coisa feia isso daí, né, mano? Só retificar, só uma parada do freestyle pros caras depois não ficarem mordidos comigo. O Mangaba me falou uma parada que eu nunca tinha pensado. Ele foi até inocente no jeito dele falar. Mas primeiro eu vi ele tomando um coro do... 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 do Natanael. Aí ele me mandou um vídeo, ele pensou que ele ia bater no menino. Aí o menino pequenininho começou, mas que você não tá com nada e não sei o que. Mas eu acho que ele tava gravando. Aí Moisés, se liga, os piá, fazendo um freestyle. Aí o moleque deu uma socada ali. Uma palhada dele. Ele parou de gravar. Aí ele parou de gravar e mandou... Aí eu... Aí eu até mandei o áudio na hora e falei, o moleque te arrebentou nas ideias, né, mano? Aí ele, não, eu tinha quebrado ele antes. Aí... Mas olha que legal. Aí eu, dentro desse contexto... Dentro desse contexto, eu falei, mano, mas o que você pensa desse barato de freestyle? Ele falou uma fita sem dizer, né, Gil? Pode parecer assim, não tô sendo hipócrita não, nem demagogo, mano. Mas eu falei, eu não vejo, eu não via isso que ele falou. mano, eu acho que o freestyle, Moisés, ele dá a condição do moleque ter o contato com o beat, com o flow, dele se desenvolver na levada dele. Talvez não o contexto, ele vai falar qualquer uma outra coisa da letra e tal, mas o beat e tal. Aí eu falei, é mesmo, né, mano? Porque eu não venho dessa vertente, né? Eu venho da vertente de ficar ouvindo rap, balanço geral, e gravar as fitinhas, né, mano? E aí eu fui aprendendo, ou o Brau canta assim, ou o Eduardo canta assim, ou o Taíde canta assim e tal, pá. E eu falei, como é que eu vou cantar e tal? Aí as coisas vão nascendo naturalmente, só que ontem aqui, quando eu cheguei, ontem não, ontem, ontem, né? Pra mim, pra mim tá tão presente o São Brau, não sei o que é. Antem ontem eu cheguei, e aí eu já vi os moleques ali e tal, o cabeludinho e com o outro, aí já falei, mano, os caras envolveram até Moisés e pegaram o que chamaram de cajado e colocaram como, como, muito nesse bagulho, porque antes disso eu tinha tido já uma escola de drill, né? Passou um cara por aqui que foi uma parada muito louca. Falei, não, a levada tem a ver. Esse daí não deve ter feito freestyle. Não fiz não. Se daí tá fora da casa. Então, o que ele falou, achei muita treta. Esse contato, entendeu? Vocês até me perdoem a ignorância do pessoal do freestyle aí e tal. O Nino, inclusive, que é do Facção, ele foi um cara que, ele fez uma escolha, né? Quando ele tava no A286, ele abriu mão do A286 pra cantar o freestyle dele, mano. E depois eu fui olhar uns freestyle, né? Que ele fazia batalha na Santa Cruz e tal, na Batalha de Santa Cruz lá em São Paulo. Falei, mano, é pesado, mano. Mas o Nino chega e fala de uns baratos pesadão no meio dos moleques e eu via que as ideias dos moleques iam pra outra vertente. Eu via ele numa rima com o tal de Lucas Tristão uma vez, pá. Falei, mano, não é porque é do meu legado não, mas amassou esse moleque aí, pá. Eu fiquei assim comigo e tal. O Nino era muito... Mas o Nino tem uma caneta pesada, né? Pesada, mano. Pesada. Mas também a influência que ele teve, é... Não, então, mas pra você ver, eu acho que ele se aprimora, tudo bem, é que nem ele fala, ele até me chama de professor, até mandar um salve, Nino, tamo junto, facção, nosso legado, continue e tudo mais. Mas é uma fita assim, eu acho que a passagem dele no freestyle fez ele vir com essa parada do time pelo time. Esse Nino que vem com o time pelo time ali, ele me chamou mais atenção, tá ligado? E ele era o cara que cantava comigo do lado do A286, né, mano? Falei pra ele várias fitas, rima de A, B, C e D, falei, mano, é aqui, é oito tempos, não tem pra onde correr. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em qualquer música do mundo vai ser isso. Pegava ele mesmo, tinha dia que ele se atacava, ele, tá, mas... Falei, mano, mas é assim, pra cantar do meu lado você vai ter que aprender a sua fita aí, velho. Tá ligado? E ele vinha, mano, mas aí deu o que deu e hoje é um cara que é grato a minha pessoa também e tudo mais. Só que quando eu vi ele já desenvolvido na time pelo time, que até tentou passar pro Dundum pra gravar com os caras do ADL, lá ficou, eu vi que teve uma resistência do Dundum porque a gente sempre teve essas resistências. Sempre teve medo de mover alguma coisa nesse sentido? Talvez receio, vai. Porque a gente não podia perder aquilo que já tinha conquistado, se entende, mano? Então é uma parada que é muito louca, então não dava pra acreditar em qualquer nuance que viesse ali e tal, que tava acontecendo. Então foi uma parada muito louca que aconteceu e foi plausível que depois eu entendi, olha, mano, o freestyle que deixou ele nessa bala, nessa rapidez, nessa avidez de fazer uma levada com um pouco mais de, sabe, de veneno, entendeu? E isso daí até então não, eu sou um cara que eu leio, leio, leio muita coisa, eu compilo um monte de livro, eu ainda faço assim, tá ligado? Aí depois escrevo um papel, rasgo outros e vou montando alguma coisa e tal. Eu já vejo que vocês, não, pô, tava conversando com vocês sobre música, eu vou compor aqui e já te mando. Eu falei, como assim? Olha esse beat, esse beat não me deixa compor assim, não é assim. Eu tenho que ouvir ele 300 vezes, olha como é que tá. Eu também escuto, mas assim, mas na verdade essa com você foi óbvio, tem horas que você tá com vontade de escrever ali, né? Mas assim, pra mim, na minha cabeça, cara, uma honra muito grande mesmo, ter uma, pode não parecer, né? Que pra você é comum, você tá aí no meio da rapaziada, mas pra gente, pô, é uma honra enorme ter você aqui, principalmente falar assim, pô, você vai fazer um som com Moisés, eu falei, pô, minha cabeça já fez como? Você tem que escrever, meu amigo, e rápido, escreva rápido, porque essa é uma oportunidade que pra mim é muito importante, né? Então saiu, eu também sou meio que nem você, eu escrevo um monte de vez, apago e fica um monte de projeto pra trás aí, mas só que dessa vez, de verdade, eu escrevi porque eu tava muito feliz, é, com o coração, exatamente, muito feliz de escrever ali, eu tô muito feliz com esse projeto que vai sair, daqui a pouco a galera vai ver, tem uma coisa boa, muita coisa boa vai ser acontecendo também, inclusive, né? Deixar aqui falar pra vocês, tem o Na Cena pra vir, né? Tem um trabalho também que vai vir a 286, Facção Central, e Rapper Moisés, e também, já vou falando pra vocês, que aguardem aí, aqui em Araucária, essa trinca também, hein? Vai trazer essa trinca pra aqui, dentro dessa trinca, dentro dessa trinca vai ter ali, com conexão ao Kaida, nós estamos conversando, acerca disso, né? Pega aí, a 286, Facção Central, e Rapper Moisés, aqui em Araucária, ao vivo, se for até lançando o videoclipe desse som que a gente vai estar trabalhando aí também, porque a gente tem quatro meses pra trabalhar, né irmão? Entendeu? Com o Mangaba ali, pra trabalhar esse negócio, então vamos ver o que a gente faz isso daí, e vamos escolher os caras ali, pra ver o que a gente faz, o que a gente, entendeu? Com certeza, eu quero o Mr. Diego Sock, na balada, né? Vou trazer os caras do Contraversão também, com o Gil aí, que é pesado, né? Tem muita coisa, aí eu vou deixar o problema na mão do Mangaba, e esse cara vai, e aí, meu, e nós? E pá? Esse aí eu já joguei no peito, né? Mas vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai ser, vai ser. Aí tem o disco do Na Senna, tem um projeto também que a gente definiu ele durante esse tempo aí mesmo, eu vi esse cara produzir, mano, e eu vou falar, eu deixo pra vocês aqui um spoiler também, de que, ó, DJ 3D, que é produtor, que é cantor, mano, chama, chama, moleque, ele me mostrou as bases, mano, que eu falei, Mangaba, vamos fazer um projeto, mano. Faltou, faltou porque ele é DJ, produtor, MC e B-Boy. Ele tem a essência do evento. Exatamente. Não, outro dia eu viajei, eu tava viajando com o moleque, a gente foi se apresentar lá no litoral, né? Eu tava aí, eu, você, eu, Gil, aí o 3D, ele chegou pra mim e fez assim, ó, mano, eu produzi um beat, de drill, daqui, papo reto, né? Daqui até lá em Pontal, daqui quando chegar lá vai ter um beat produzido. Não, não, foi isso daí, foi, foi uma afronte a minha pessoa. Não, mano, os caras que tem o FL Studio Mobile, aí duvido, você ia até lá, produzir o beat, produzir 3. A gente chegou lá, tava pronto os beat, verdade, da hora, isso aí é maneiro pra caramba, né, mano? E, mano, sabe o que que eu, é isso que vocês tem aqui, o Mangaba falou hoje pra mim, mano, sabe, o Gil, falei, tudo que vocês fazem aqui é o Gil, que pá, é, mano, aí eu falei, mas como que é? Aí eu falei, mano, Moisés, primeiro que é o seguinte, ele é voluntariado do hip hop aqui, mano, não cobra um tostão da gente, mano, ele vem, filma o bagulho e faz a parada acontecer, mano, falei, mano, isso existe mesmo, ainda existe mesmo, é o cara, mano, eu desacreditei, é, mano, você vai falar em São Paulo? Não, 600 eu gravo aí, pá, uns 300, uns 400, eu falei, mas peraí, irmão, e o evento em si, a conjuntura, vamos construir, o que der, depois a gente vai, eu costumo dizer assim, pra fazer app, mano, vamos tirar dos nossos bolsos, o que tiver que entrar, nós vai, divide, nós fazemos uma caminhada, depois vocês querem me chamar de comunista, não é exatamente por aí só, o conceito vai um pouquinho mais além. O Gil é o seguinte, se você tem dinheiro, você grava um clipe, se você ligar pra ele e falar assim, ô Gil, eu tô sem grana, ele fala, não, eu gravo também, e não cobra não, ele fica, sim, mano, mas obviamente, é o trabalho dele, ele vive disso, mas só que, ele sabe, a gente sabe com quem conta, com os parceiros de verdade, que fala assim, não, pô, eu tô sempre fortalecendo aqui, o trampo que eu tenho, eu faço com camarada, quando eu preciso, que eu não tenho, o cara tá junto, tá ligado? Esses eventos que a gente faz aqui, acredite, a gente nem pede pra ele vir filmar, ele já vem, meu irmão, já parece que já é automático, é uma coisa automática, não, minha função aqui no hip hop, eu tô fazendo, e óbvio, cada um tem sua função aqui, né? E são várias cabeças, né, mas sozinho, quem é que faz alguma coisa? Não faz, mas tem cara que quer fazer as coisas, e colocar no nome do eu, eu fiz, ele tá com a leva, ele tá com o coletivo do lado, mas ele quer falar, eu fiz, eu fiz, eu fiz, mano, uma coisa que me emocionou, emocionou mesmo, não era pra emocionar, mas eu não vejo sempre, aí teve que emocionar, o lance da rampa, pai, falei, mano, os caras não só tão levando minha música, tão levando minha causa, mano, ó, os caras fizeram a rampa, meu parceiro que tá ali, é o presidente da associação ali também, pá, sem palavras, sabe, irmão, o cara chegou e, né, sem palavras, o Mangaba falou, mano, tamo fazendo uma rampa aqui, pra você aqui, pá, aí eu falei, como é que é? É, pauta de reunião, filho, o que, mano, foi, ele trouxe pauta pra reunião, isso é muito louco, isso era uma pauta que tinha que existir, ó, e a acessibilidade, a gente não conseguiu, a gente fez o melhor que a gente pôde, né, com o que a gente tinha, eu falei, não, irmão, vamos botar a rampa, Perinho, eu falei, não, eu vou fazer a rampa ali, eu vou fazer a rampa ali de cima, ele e o Pedro, o que fizeram, e você e o Pedro, não vai, o banheiro, e o banheiro, se preocuparam com a minha cadeira, aí ele trouxe, aí eu fiz, aí o Perinho trouxe também anotado, ó, ver o tamanho da cadeira dele, pra ver se o banheiro cabe, porque já tava, já tava esquematizado, que se não comece ali, o Mangaba já ia trazer um banheiro químico, especial, pra cadeirante, pra você ter o mínimo de conforto, irmão, assim, é difícil você se locomover numa cidade que não tem acessibilidade, né, você sabe bem, né, obviamente, então, o mínimo que a gente pode fazer, né, com as condições que a gente, a gente fez, né, pra tentar realmente trazer um pouco mais de conforto pra você, né, pra você entender que o nosso trabalho é divertido, é verdade mesmo, e é realmente de verdade. É tão verdadeiro, mano, e legítimo, que eu vou falar pra você, quando o Mangaba veio, irmão, se você quiser ficar no hotel, firmeza, a gente paga um hotel, mas, se você quiser ficar na minha casa também, não tem problema, eu vou falar pra você, que eu não teria aceitado, se eu não tivesse entendido o projeto, falei, não, eu quero entender a cabeça desses caras, esse maluco é o que tá puxando o bonde, vou ficar mesmo perto deles, pra ver até o zum zum zum, das ideias, pra ver se isso é real mesmo, porque eu não acreditei, numa junção tão fechada, não sei mano, até que ponto no dia a dia, vocês são meio que um pra lá, outro pra cá, mas aqui vocês me trouxeram, uma compreensão de coletivo mesmo, de algo bem fechado, eu entendi que ele não tá sozinho na luta, tá ligado, e até certos pontos, tem algumas coisas que dá pra se ajustar, é lógico né, mas vocês estão aí com quantos anos? De associação? De existência, enquanto reação periférica, esse projeto em si aqui dentro. Amiga, é novo, é novo, a gente já faz uma batalha ali, né, a associação reação periférica, que em si é nova, mas o projeto que a gente já faz, principalmente o Will aí, ele já vem de um projeto já longo. 20 anos né, com essa parada. Ela vem se transformando, e agregando pessoas, e se transformando. Ela oficializou há pouco tempo. 50 anos da cultura hip hop, a maioria do pessoal, o Peri me procurou, a gente se conversou, falou, vamos fazer de novo, vamos fazer acontecer, reativar. E com esses 50 anos da cultura hip hop, que aconteceu ano passado, a maioria das pessoas, que já estavam trabalhando com rap, já estavam trabalhando com break, com grafite e tudo mais, resolvemos unir a associação de volta. Você é o professor, né? Na verdade, eu sou b-boy, mas participo da cultura hip hop em todos os elementos também. Mas é o que ensina os meninos também, é o que eu vejo ele nos vídeos. Esse vídeo tem uma atitude, Pode crer. Ajudar de fazer a cultura hip hop se difundir cada vez mais. Legal, cara. Espalhar, espalhar, espalhar. Eu acho que esse devia ser o sexto elemento, né? A atitude. Sim, ó, legal. É, não, a gente vai criando. Esse menino aqui, ele sublima, vai. Cada lugar, eles agregam um elemento. O pessoal agrega como skate, e vice, e outras e outras coisas. O conhecimento e tudo mais. Mas os principais pilares da cultura hip hop são esses quatro elementos, que é o break, o grafite, e o DJ e o MC. Entendo. Através daí, pô. Entendo, entendo. Porém, eu entendo, e acho que falta o buraco ali, porque uma mão é feita até de cinco dedos, não deve ser por acaso. Esse elemento do conhecimento não vem aí por acaso, sabe por quê? Pega um grafiteiro, eu mando ele fazer um grafite daquele ali, ó, pra um cara que pediu, eu quero fazer um desenho. Entendeu? Se você pedir pra ele fazer um grafite daquele, que não é feito com extintor, nem nada, se ele for fazer aquilo ali, o cara vai falando, não, mas não é isso aí que eu queria não. O cara vai entender que ele queria um desenhinho. Então, existe uma informação pra explicar, irmão, isso não é grafite. Isso aí pode ser um desenho, um cara da arte, certo? Grafite é aquela parada ali, uma parada no rolinho, aquela parada que é feita mesmo no spray ali, sem precisar de métrica disso e daquilo. Porque você entendeu? Até foi uma fita que teve uma homenagem pra mim, né? Esse ano, esse ano, uma homenagem de um grafite enorme que fizeram lá em São Paulo, que era o mural da consciência negra e tal. Aí até fizeram grafite na rua da Ice Blue e tal, né, mano? Eu falei, mano, como que deve ser pra Ice Blue, né? Acordar logo de cara lá e já matei de cara com o Moisés que tá lá e tal, né, mano? Aí eu fiquei pensando em algumas situações, algumas paradas que... Blue, tô atacando não, só pra deixar a coisa clara. Então eu achei legal que ele viu o grafite lá e aquilo pra mim foi muito louco, porque eu nunca tinha visto aquela parada, pelo menos comigo não até então, né, mano? E quando eu cheguei perto do grafite, eu falei, ah, tá, mano, mas esse grafite aqui, eu pensava uma parada daquela que tinha uma definição e tal. Não, foi feito mesmo. Depois eu conheço o grafiteiro, né? Ele falou, não, Moisés, é que eu faço dessa forma, dessa forma que eu traço pra trazer boca, essas paradas todas. Não é, não é... Se for pra fazer o grafite mesmo cru mesmo, da forma que ele é, não fica com a definição, que tem mesmo os traços de rosto e tal. E aí ele mostrou pra mim algumas... Ele mostrou a diferença de uma parada para com a outra. Dentro da minha ignorância, porque eu também era um cara fechado que o quê? São Paulo bate muito, mas o hip hop enquanto o rap. Parece que o rap lá, ele tem uma força que ele fala, que a gente até se apega dentro do pedestal e fala, nós é os caras mesmo. Mas quando você vai ver a importância que tem o break dentro da parada, minha esposa mesmo, ela é big girl, né? Tal, pá. Aí eu falo, mano, você tem então que fazer essas paradas ontem mesmo. Quando veio os meninos, eu falei, então hoje é seu dia de dançar. Ela falou, é, acabei vacilando e vim de salto e pá. Falei, e agora? Falei, se vira aí. Mas até então eu não via essa, eu não tinha isso como importância de entender enquanto movimento. Eu falei, não, mas quando os movimentos se unem, é forte demais, tá ligado? E assim, porque não fui criado dentro desse contexto. A gente era mais os caras mesmo da revolta, que escrevia ali, e achava que, e também com uma certa pretensão, que eu não vou negar também, pô, pô, fala, irmão. Mas o interessante é isso, que a cultura hip hop começa por muitos elementos. Tem pessoas que começam pelo rap, tem pessoas que começam pelo break, tem pessoas que começam pelo grafite, pelo DJ, e aí você vai se desenvolvendo. Sim. Tem uns que começam gatinhando, tem uns que já começam cantando, tem uns que já começam rabiscando tudo, tem uns que já começam dançando. Legal. Tem muita desenvoltura de cada um. Sim, não, mas na minha cabeça... E ele é gigante, cara, enorme. É, se eu falar pra você, se eu falar pra você que eu não pensei, não, mas primeiro o cara tem que cantar, porque cantando ele sabe tudo o que pega, tá ligado? A informação do que significa um moinho de vento, porque tem toda uma compreensão do conhecimento por trás disso daí. É, as referências são ótimas. As referências são ótimas. Sim. Se você for estudar as referências dentro do rap, aí você fica. É uma história maravilhosa. Fica, fica. E abre a sua mente. Você fica maravilhado. Se você for estudar as referências dentro do grafite, abre a sua mente. Se você for estudar as referências dentro do DJ, abre a sua mente. e vice-versa e assim, mano. Muito louco, é. Esse conhecimento ele vai se difundindo. Por isso que é importante pra mim um cara como b-boy ter aqui o Moisés na minha frente e trocar ideia e compreender e conversar junto com ele. Porque essas ideias estão difundindo. As pessoas que estão ouvindo aqui estão compartilhando. E essa difusão vem atrás do? Através do? Da cultura hip-hop. E do? Qual o elemento? Conhecimento. O conhecimento, mano. Não dá pra tirar isso. 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 Esse é o nosso best conversonês, hein? O que é isso?